E aí, né, queridão? Olha aí, Dona Mari. Chegamos? Já ia falar, esse cofre tá grande, né? Chegamos! Com o sorteio do cofre. Não! Você tem que... Nada, só ia falar. A língua sua é pequena, né? Nossa! Olha a linguinha dela, dá pra ir daqui até lá em aparecer tabuado. Gente, eu não posso rir desse jeito no ao vivo, entendeu? Você ia falar que esse cofre cresceu, mas tá tudo bem. Vem trabalhar na TV que é fácil. Trabalha, é fácil, divertido. Você vem com fome, ainda tem que aguentar esse tipo de coisa. Vai, Dona Mari Verdeira. Você perdeu até o controle do negócio aqui, Dona Mari Verdeira. Cadê o controle? Não consegue. Ó, você tem que acertar quatro dígitos. Vai, continua aí. Você tem que acertar quatro dígitos para abrir o cofre. Quantos que tem aqui, Mari? Duzentos e vinte. Hã? Ah, diretor, eu quero fazer um trabalho sério. As pessoas encaram. Esse é o programa sério. Aí o RH manda chamar eu. Atenção, vocês vão comparecer na RH. Olha aí a peste aí, não para. Para de rir, mulher. Não consigo. Gente, não dá a certeza. Eu tenho o tempo todo aqui, estou chorando. Mas vamos lá. Vamos lá. Ai, migo, não aguento você. Vamos. Continuamos. Ambigo. Continuamos. Agora vamos fazer sorteio? Passou. Deu tudo certo. Passou. Parei aqui, ó. Vou escolher uma pessoa. Três pessoas. Três pessoas. Tá bom. A primeira é a Araceli. Araceli Dias Moreira. Trinta e dois noventa. Novo Oeste 2. Mas essa mulher não participou, que dia? Zero, dois, meia, sete. Ela participa todos os dias, ó. Tá com tempo, hein, Araceli. Vamos lá, hein. Pelo amor de Deus, hein, Araceli. Não vai ficar chutando coisa aleatória. Faz o número zero. Zero, dois, meia, sete. Exatamente. Comigo. Atenção. Foi. Ai. Jesus. Na cruz. Eu tô aqui só respirando. Pelo amor de Deus, hein, Araceli. Mas tá boa de palpite, hein. Tô só... Não fala assim da Araceli. Ela colocou todos. Já tô tão íntimo, já tô tão íntimo. Capricha. Você tá aí falando dela, mas você sabe o que ela tá fazendo, né? Ela tá mandando todos os números, tá anotando. E a sorte dela tá, ó, só aumentando. Você que é aí, tá aí bobinho. Vamos lá, próximo. Capricha. Gira aí, diretor. Gira aí. Gira aí. Agora pode parar. Girando. Olha lá, colocaram 7083. Eu falo zero. A inicial é com zero. Me manda 7083. Qual programa você tá assistindo, querido? Fala pro pai aqui. Volta, pai. Ô, Jesus. Volta. Juliana Garcia é a escolhida. Final 7965. Jardim Violetas. 0596. Agora vai. 0596. 0, vamos lá. 0. Foi. 5. Nossa. 9. Meu Deus. Meia. Jesus. Agora vai. Ei, Juliana. Não foi dessa vez. A última. Tá preparado? Põe meia na mão, assim, pra esquentar essa mão. Pra ver se, sei lá. Gente, são 220 reais em apoio Lojas Mariano. Lojas Mariano. Tá caindo meu microfone aqui. Tá caindo? É, você não para de bagunçar. Parou. 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 Não, calma. Ana Carolina. Cadê Ana Carolina? Ana Carolina. Tira um pouco essa trilha, diretor, rapidinho. Eu quero ter uma conversa com a Ana Carolina. 3100. Ô, minha querida. Mais precisamente. Eu faço... Não, só a Ana Carolina, tá bom. Ô, Ana Carolina, eu queria realmente acreditar em você e poder te premiar com essa quantia de 220. E 20. Mas eu falei, a inicial do dígito é zero. Aí você me manda 3100. Ai. Ô, amor. Contribui com esse trabalhador também. Não dá, né, Israel? Mas vamos aqui... Beijo. Vamos aqui para a terceira e última de hoje. Muito obrigada, meu diretor. Parou. Vamos ver. Quem que você vai me aprontar? Caroline Medeiros Bueno. Bueno. Boa. 60, 48, final do telefone. O bairro é o... Nu. Nu. Aí só fica pelado quem mora num bairro nu? E ela mandou 0057. Será? Ah, eu acabei de ditar. Ah, não. Vai ficar aqui, né? Zero. Ah, comigo. Atenção. Zero. Zero. Ai. Cinco. Ai. Sete. Agora vai. Jesus. Ah. Carol. Carol. Ninguém acertou. Ô, louco, bicho. Você está aqui com nós? Gente, faz o seguinte, ó. Não consegue, né? Zero. Não. Aí você pensa num número que sempre te deu sorte, sei lá, número sete, por exemplo. O que você acha? Eu acho. Aí você fala, ah, eu vou optar no sete. Eu ponho zero, sete. Aí os dois últimos, você fala assim, ó, qual que é a placa do meu carro mesmo? Aí você olha a placa do seu carro e coloca. Quem sabe, né, dá uma dica, assim, só pra... Quatro dígitos, tá bom? Zero. Zero. Começa com zero, tá bom? Exatamente. Amanhã é quarta? Quarta-feira. Já é quarta, hein, Dona Mari Verdana? Esse mês é de 30 ou é de 31? 31, Dona Mari Verdana. 31. Como diz a nossa amiga Tati Simon, 30 e 10 de maio que não acaba mais. Muito obrigado. Inclusive, beijo, Tati. Ela tá surgindo, gente? Oh, saudade. Será? Ah, eu acho que sim. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigada pela sua companhia. Nossa.